E aí meu querido, tudo bem? Antes de começar esse vídeo é o seguinte, pelo meu estilo de vídeo, né, eu falo palavrão, a gente zoa todo mundo, eu jogo videogame de violência, o YouTube não me ajuda, ele não empurra o meu vídeo pro em alta, ele não coloca na home, ele não recomenda, não chega alerta, então eu peço por gentileza pra que se você curtir, tem um botão aí embaixo que é um botãozinho de compartilhar, então você clica nele, você vai poder mandar esse vídeo pra várias pessoas, então manda pra algum amigo seu, seja pelo WhatsApp, seja pelo Twitter, posta no seu Facebook, no grupo que você gosta, por favor, eu peço muita ajuda de vocês, O meu canal, o único jeito dele crescer é com você me ajudando, então não esquece de avaliar, não esquece de deixar um comentário se você gostar e tals, mas muito, muito, muito importante que você clica no botãozinho de compartilhar, vocês não fazem ideia de como isso me ajuda, de como isso me ajuda a continuar fazendo esse conteúdo que vocês gostam tanto, então eu conto com você, e agora vamos pro vídeo. Gente, falaram que você parece o André Acari, já assim, eu queria ter uma conta bancária parecida com a do André Acari, eu tava feliz, mas já falaram isso sim, coitado do André, né? Sério, André, agora tá indo pro litoral aonde? Tô indo pra Ubatuba, moleque. Ubatuba? Ubatuba. Ubatuba é maneiro, nesse frio, porra. Vai dar show lá, hein? Depois de lá, deixa eu ver pra onde dá pra ele. Ubatuba é maneiro, mano. Tô precisando dar um rolezinho na praia, né? Agora no frio, nossa, não dá nunca. Ô, mas é mó gostoso ir pra praia no frio, na moral. Pô, é zoado porque foi o tempo e não tem nada, mano. O comércio fecha, fecha tudo. Então, mas a gente tá em julho, nego. Você vai lá, tem um restaurantezinho de boa, tipo assim, a Pines. Tem só o restaurante do Mercado dos Nativos lá, mano. Agora... Ó, o cachorro chegou. O maluco meteu no chat. Au, 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 o cachorro chegou. Meu Deus, meu Deus. Que coisa ridícula, velho. Drizzy burro foi abrir lá no mesmo dia da Pro League. Mano, porra, Pro League. Quem é Pro League? Vou dar show. Leque, isso aqui vai ser mais show do que Pro League. Fica vendo. Quem é Pro League? Quem é Pro League perto de mim, porra? Quem é Pro League perto do Drizzy, é isso mesmo. Porra de Pro League. Vê se na Pro League ele dá um 300 assim, ó. Dá um nada. Vai dele, vai dele. Manda aquele, manda aquele. Manda um passinho. Cadê o passinho? Eu quero ver o passinho, vai. É, Pro League não faz isso daqui, porra. Fica vendo de verdade, mano. É isso aí, ó. O Litrão mandou. Vou sair da mod com o Litrão. O Litrão é top demais. O Litrão é top, velho. O Litrão é o Litrão, moleque correria pra caralho. Aê, Litrão. É nóis. Ó, vai ter um cara aqui, ó. Vê se você vê alguém adiar o hack assim, ó. Boa, Litrão. Eu não, pô. Joga Fifi com o Patifi. Fifi. Ó, a gente podia fazer uma live de Fifi, ó, com o Card Game. Nós todos jogando. Vai ser show, hein. Um Fifinho. Um Fifi. Um Fifizinho. Um Fifi. Ô, queridos. É... Eu ia falar alguma coisa. Ah, Dries jogando Rainbow Six, novamente. Cara, eu e o Dries, a gente tá jogando... A gente tá tentando jogar Rainbow direto, mano. Só que... Mas hoje, apesar de eles terem se preocupado com uma parada completamente inútil, que são esses Alpha Packs, o jogo tá funcionando legal. A gente tem que ter alguma coisa e tal. Oi? Não? Não? Tem cara, eu acho, que é um em cima de mim, mano. Tem Fuse aqui em cima. Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão. Yes. Não tem Twitch aqui, a gente não sabe, ó. Não, 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 não. Aeeeee! O que foi virado pra... Jesus, tô com 3 de vida, socorro. Socorro. Pra onde? Por que? Põe o pezinho aqui na outra porta, que eu te dou a vida, Pesfim. Bem embaixo da porta, aqui. Vai pra cá, vai pra cá, bem perto da porta. Tá subindo o terceiro andar com a gente. Mais um Drizze, mais um Drizze. Porra, mas a gente me fode, Pesfim. Tava guardando aqui, com a dor de barriga. Valeu, mano. C4, preparado. Só uma droguinha. Não entendi. Tá te parando, mano. Os cara tão empurrando a nós, velho. A zona direto pro Rio de Janeiro. Porra, não é nóis não, eu acho. Que louco, mano. Peraí, ele pita. Vai, 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 vai. Explosivo. Mata aí, é tão horrível. Ei, é tuí. Ah, matou. Tuí tá em cima, tá em cima. Terceiro andar. Ai, 3 minutos pra chegar, hein. A tuí do Drizze é Drizze mesmo. Não é Drizze. É Drizze mesmo. Podia ser Claudemir, mas eu não consegui por conta. Eu não tava, né. Eu não tava ping na hora. Ele tá em cima, esse arrombado? Não, tá aqui na janela. Matei. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida. Ah, matou. Tem que ver agora. Bom sacado. Onde é o... Drizze, você tá sem delay. Não, tô não. Tá aqui atrás. Ah, não, mas tá há um minuto. Eu vou fechar aqui e abrir de novo. Alguém, a gente vai. Tem que ver agora onde é que é o aeroporto que eu não sei. Ah, já vi, já. Caralho, o Sterio foi viajar pra uma cidade sem saber o aeroporto. Meu Deus. É, não é que eu não sei. Já achei já, filho. É, aqui é assim. Quando você chega, você chega, filho. Já cheguei já. Já estou avistando. Ô, Litrão, agora muda esse multitweet aí pra Tiff, Sterio e Drizze. Já, já fizemos, já fizemos, já fizemos um serviço social aí. A Letícia Afonso Sousa. Sério, eu adoraria ter a Filipa como cunhada. Aí. O louco, de graça, assim? Caraca! Sabe o que isso quer dizer, né, Filipa? Eu sei. Que você tem um irmão perdido aí pelo mundo, velho. Eu ia tentar descobrir. Eu ia contar com isso aí. Eu estou assustada. Boa, Gambo. Boa, Play Dark. Vai saber por onde o meu pai andou andando. Andou andando, boa. Vamos olhar com a gente, hein. Sterio, você terminou a história dos correios? Terminei sim, mano. Mano, salve aí, Charles Wesley, é nóis. O Patife farou de jogar Forza. Pô, parei, nego. Mas vai voltar no set, né, Patife? Patife, agora vai focar o canal em corrida. É, eu pensei em focar, porque não tem ninguém fazendo um bom canal de corrida, né? Eu estou, eu estou, Patife. Ah, o cara do caralho, Sterio, tem você também. Ah, eu tenho o Sterio, né, mano? Eu não sei quem me ajudou a perturbar essa Valky, que foi no mínimo engraçado. Manda um salve. Ah, o Christian Goku já ganhou salve do Patife ontem. Ah, pinta que pariu. Sterio, lembra que eu perguntei no Facebook se ia ter live ontem? Valeu por responder lá, tamo junto. Valeu, Gigi. O Sterio tá soltento ou não, mano? É meu outro irmão. Hoje o meu canal foi o Polêmica News mesmo, querido. Hoje o meu canal foi o Polêmica News. Hoje foi, hoje eu só fiz o Polêmica. É o que o povo quer ver, velho. João Kleber. Mentira, não é não. Fico envergonhado. Olha aí, ó, os moleque mandaram o Print S nas três strings, quem foi o primeiro? Peraí, tá aparecendo que foi o SK Heitor, deixa eu ver. Caralho, meu motor quase morreu aqui, Patife. SK Heitor foi o primeiro, aí eu tô te seguindo, né, do jeito que eu prometi, né? Gostei, obrigado aí. Puta, agora que eu não lembro. Olha o Litrão, olha o Litrão também. Vou seguir o Litrão. Litrão merece, Litrão é um moleque, a gente boa, aí depois a gente troca ideia. É top. Litrão é um moleque, então tem 27 anos, né? Litrão é de cerveja, inclusive. Não, já dei follow nos dois primeiros, aí. É nóis. Pronto. Vambora. Aqui vamos de novo. Isso é um volta core 3.3, roda X-Plane, putz, pior que eu não sei as configurações, mano. Fala para ele estar ali no Can I Run It e testar. Posso entrar? Atividade inimiga. Eu deixo, Felipe. Tem aí, tem aí, Felipeta. Tem aí, Felipeta. Tá, Beto, aqui eu tô 2 mil. Caralho, como é bom ter uma Pro Player no time, velho. Né? Errou o Pixel, ela errou o Pixel, mas tudo bem. Eu errei um pouquinho? Tudo bem. Ela nem lembra de mim, mano. Eita, Felipe, tava bêbada? Tava bêbada tu? Falou assim, velho. Há um tempo atrás, o moleque ficou xingando ela, porque ela pegou a Ashe, deu o TK. Ah, tu era a Ashe que me deu o TK. Não, Felipe, o cara tá aí, apaixonado por três evicadinhos porra nele? Não, não tô dando... Não, você não foi o que gravou? Aham. Ah, eu lembro. Hum, então teve filmagens. Tá lá no meu canal. Eita, eu posso ser no X Vídeos? Eita. Eita. Gente, para com isso, coisa feia. Foda. Felipe, por que você tá falando que é coisa feia? Você lá sabe que é xingando. Pelo amor, né? Eu sei, né? Apareci na tua live também, que carreguei lá na... Iiiiih, agora ficou feio pra ti. Aham. Carreguei. Ah, tá me carregando de novo aí. Ó, vamos preparar a população, preparar para o pouso. Pô, Nero. Olha, hoje você tá carregando, galera. Atenção, sou o Viva Tuba. Zero online. Pô, eu tô batatão, vou desde a Pantera. Prepara para o pouso. Um na base. Puta, fiorei demais. Ah, que bom que você tá falando isso. Quando eu falo isso, eu nem falo que eu tô chorando. Ih, tá longe pra caralho. Eu piorei demais, tá ligado? Eu pulo a 10 dígitos, né? Nem tô participando de treino, contínio, nem nada. Porque eu não quero atrapalhar. É, eu tô no sumi aí. Eu não quero atrapalhar uma, galera. Ô, Nego, não me atrapalha. Você é lindo. Entendeu, pessoal? Isso se chama discurso motivacional. Aí, querida, a live está novamente, agora é certamente delezada. Mano, eu só consegui perceber no último round, que era você, cara. Caralho, Hulk. Ó, vamos colocar uma câmera aqui, ó. Pode ir. Não! Se não tiver cheio de cachorro nesse chat, eu vou pôr muito. Cara, não dá pra pular aqui? Really? Tá, tem uma extra lá fora. Ela ainda tá fora. É 27, é 27, é 27. Tá doido. Nossa, eu me tivo, você me deu um susto. Achei que tivesse Nego em cima de mim. Tem rapel perto de mim aqui, Nego. Eu sempre, eu sempre pulo o que tá. Pinga pro lado, pinga pra qual lado? Quando tô em live, é a gente tá em cima. Cala, eu vou. É a gente em cima. Pode deixar, pode deixar. Tá de sacanagem, né? O Fuzzy também tá em cima. Tá de sacanagem, que eu errei esse foda. Olha o sapão. Olha o sapão, Hulk. Sacanagem. Jesus. Festa do meu lado. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá até pra usar de novo. Pode não. A Voco tá lá fora de novo. Eu peguei no PIX. Oh, a F. Boa. Tá doido. Dries, tava aí, Dries. Eu vi o pé dele por aí, mano. Ainda tem Nego em cima? Deitado aí. Agora eu vou meter o louco rapidão. Salve. Os outros não sei a gente, tá não. Patifão, a live tá atrasada. Ah, que cara de pau. Termite aí, entrando aí no freezer. Na porta do freezer. Na esquerda ou na direita? Porra. Na direita. Pouso. Agora saiu, saiu, saiu. Agora foi pesquisa. Ó. Boa. Boa. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Ah, ela tá não saindo de tão. Tá, tá lá no terceiro andar. Tá, desceu o sapão lá. E pra ter ranking de o caso da onde? Tá na adega. Vou fazer um pousozinho padrão agora. Vai. Tô maluco. Você entrou, você foi inimigo controlada. Sai agora mesmo. Tá lá pra trás, tá? Tá. Daí a areja entrou lá em cima, tá descendo. Vou subir lá atrás da puta. Eu não tenho visão. Não entrou lá em cima, não. Ó o backtrack, ó o backtrack. Eu acho que ela tá lá fora aí. Ela tá lá em cima, ela tá lá em cima. Ela tá... Acabou de vir o drone dela daqui, ó. Da onde? Do frigobar lá. Tá aqui na minha frente, na minha frente. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Ó, outro drone. Mas eu acho que ela ainda tá lá em cima no sapão. Na claragoia. Tá aqui, ó. Tá aqui fora, bem na frente. Certeza? Não, não tenho não. Certeza. Se continuar nessa zona, eles te avistaram. A pessoa tá no churro, Patife. É, só ir mais pra falar. Onde eu tô, onde eu tô? Caso de máquina ali, ó. Cuidado, tá aí, eu tô me tudo aí. Trem de bordo, mano. Por isso, meu velho. Aí é foda. Bem que eu tava achando o meu entorrar rápido. E ela nem avisou, mano. Ela tá em cima. Ouvi, ou... Patife. Ela tá no out. Aí é foda. Aí é foda. 15 segundos. Aí é foda. Vai cair o sapão lá. Sem trem de pouso não dá. Faltam 10 segundos. Que mole, meu Deus. Aqui na frente. Oh, boa. Ó o Driss aí. Opa, tá. Fala, turma, parceiro. Vai ficar ou vai... A gente vai arrancar de... Vai ser real. E o maluco que tava dando rasante na porra de uma fábrica que ele trabalhava. Cês viram essa porra no jornal? Não. Deixa eu ver essa patente. Deixa eu ver essa patente.